Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio da Zé LB Talks. É casada em regime de comunhão de adquiridos e, juntamente com o seu cônjuge, quer contrair um empréstimo bancário, pretendendo indicar como garantia um imóvel registado apenas em seu nome? Se entre os cônjuges não vigorar o regime de separação de bens, alienação, oneração, arrendamento ou constituição de outros direitos pessoais de gozo sobre imóveis próprios ou comuns, carece-se sempre do consentimento de ambos os cônjuges. Nos casos em que o imóvel em questão seja a casa de morada de família, o consentimento de ambos os cônjuges é sempre exigido, independentemente do regime de bens estabelecidos entre o casal. A forma do consentimento é prevista para a procuração. O nº 2 do artigo 262 do Código Civil prevê que a forma do consentimento será do negócio que se pretende celebrar. Assim, se a forma prevista para a celebração do negócio exigir o reconhecimento notarial, o documento que expressa o consentimento terá sempre de ser reconhecido notarialmente. No caso de escritura pública e atenta à exigência da forma da mesma, o consentimento poderá constar do próprio documento ou ser prestado em documento separado devidamente autenticado. No entanto, caso o cônjuge não preste o seu consentimento, este poderá ser suprido com recurso à via judicial nos casos em que o motivo da recusa seja tido como injusta ou em que existe a possibilidade de prestar consentimento. Muito obrigada por terem assistido a este vídeo. Se gostaram, não deixem de partilhar ou de enviar àquele amigo que pensam terá interesse em ver ou ouvir este conteúdo. Se tiver alguma dúvida ou questão, deixe o seu comentário. Pode também enviar um e-mail para Até para a semana.